Nem vai ter direito, os dentinho dela é muito pequeno, só que dá pra não cair. Então fica com a mão embaixo que eu vou jogar elas. Não, não joga, não joga assim agora. E dessa aqui como é que faz pra arrumar? Essa aí eu comprei. Essa aí eu comprei um amigo que vende apesar de não poder, né? Porque é errado isso. Se a polícia não pega, né? Aqui é a agibota. Nenhuma dessas? Nenhuma dessas. Não pode. Não sei, tem a agibota legalizada, mas aí é R$1500 uma agibota legalizada. Por que que ela vira de frente pra mim? Quanto custou, Andressa? Essa daí é R$100, eu comprei por R$100. Meu Deus! Ela coloca a língua pra fora. Ela não quer largar não. Meu Deus! Vai! Apertar, ela tá esticando uma coisa, Felipe. Vou fechar seus dedos. Ela vai te morder. Você não morder ela? Ela tá juntando seus dedos mesmo. Tá, ela tá. O problema é que se eu puxar ela, eu posso machucar ela. Se eu abrir o dedo aqui, ela acha que eu partar no meio. Já coloca a pertinho. É uma consistência. É falsa coral. Olha a consistência. Tem que pegar na cabeça e levar pra desenrolar ela. Que loucura, mano. Estranho. Pior que não tem como eu desenrolar ela. Aí. Agora pega... Ai, ela enrolou de novo. Você tem que sentir ela andando no braço, velho. Calma, meu filho. Ela é muito desesperada. Deixa eu ver, amor. Deixa ela andar no seu braço. E essa outra aí, dentro? Ela é muito estranha. Ela é mais calma, essa vez. É a mesma coisa dela? Essa questão de ristro? É. A mesma coisa. Você pode olhar que é a mesma coisa lá. Olha lá, tá vendo? Olha só. A cabeça delas, olha como é que aparecia. Tá vendo lá? A mesma coisa. É a mesma espécie. A mesma coisa. Pega ela, vida. Você sentia ela passando na mão? Não, muito medo. Eu queria. Não, nunca mordeu. Essa daí, ela nem é acostumada com o manuseio. Ela era do JMJ. Só que aí chegou uma diretora nova. Aí falou, não, vamos acabar com esses bichos. Não quer mais. Aí meu plano me deu. Essa daí fica grandão. Essa aí, ela vai ficar no aquário ali fora. Essa daí eu vou colocar no meu marcado. Essa daí chega só uns 70 centímetros, mais ou menos. Não sei se eu tenho um aquário lá que daria. Segura, menino. Tá louco.